O quão importante é ter um Guru? Esse é um ótimo ponto. Eu acredito muito facilmente, é uma palavra em sânscrito, e eu ouvi que significa algo pesado com qualidades. Então, pense a respeito disso. Desde que você nasceu, me perdoe, mas não há uma única coisa que você aprendeu a fazer que não foi uma outra pessoa que não te ensinou. Todo mundo te ensinou algo. Sua mãe te ensinou como ir ao banheiro, como amarrar os seus cadastros de sapato. Tudo o que nós aprendemos é aprendido a partir de outra pessoa. Essa é a função dessa pessoa que é pesada com qualidades. Eu tenho peso de qualidades. Isso é muito óbvio. Essa é a maneira mais rápida de aprender algo. Encontrar alguém que sabe como fazer isso. Isso é absolutamente fundamental. Mas, como nós ouvimos esses conceitos tibetanos como Guru, devoção, nós ficamos um pouco agitados. Mas, se você desfaz isso, se você olha isso profundamente, isso é muito lógico. É encontrar um especialista em algo. Esse é o ponto. E, no inglês, nós não temos uma palavra como Guru ou como Lama no tibetano, mas tem um bom termo que é mentor. É uma boa palavra em inglês ou em português. É uma pessoa que tem qualidades. Eu esqueci a definição, mas a definição é ótima. Então, todos nós precisamos de um mentor espiritual, como um mentor de piano, um mentor de cozinhar. E um outro ponto, como o Lama Yesh disse. O coração é uma coisa humana. E nós temos esse coração e nós queremos que ele se abra. E isso é o significado da devoção. Como o Boka Rinpoche diz, que é melhor você escolher cuidadosamente do seu Guru, porque você vai acabar gostando dele. Então, escolha o Guru de forma cuidada cautelosa, porque você vai acabar gostando muito dele. E nós precisamos abrir os nossos corações.